Os animais em sua maioria são lindos, aparência fofa que na maioria das vezes escondem segredos inimagináveis. Cada espécie tem sua personalidade e comportamento que os diferenciam dos demais. Muitas pessoas ao encontrarem uma criatura bonitinha geralmente querem pegá-las no colo, se esquecendo completamente que o mundo animal reserva surpresas não muito agradáveis. Ao tocar em um animal estranho, você pode nem perceber que está simplesmente mexendo com uma das criaturas mais letais do planeta. Para ser um predador, nem sempre os animais precisam ter uma aparência feroz e assustadora. Pelo contrário, muitos animais escondem em sua fofura um verdadeiro predador perigoso, um matador natural. Imagina uma fofura como essa que na realidade é um dos animais mais venenosos do mundo. E que tal adotar um lagarto sem saber que ele na verdade pode te matar? Hoje eu separei alguns animais fofos que na realidade podem matar facilmente. Mas ó, se você já é um amigo do canal, tá ligado? Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar! Glutão Esse é um animal fofinho que você pode passar a mão, certo? Errado! Bom, para começo de conversa, o nome dessa criatura popularmente em inglês é Wolverine. Sim, ele foi uma das inspirações para a criação do famoso personagem da Marvel. Só aí já dá pra imaginar o poder do glutão. Essa criaturinha é extremamente agressiva e de pavio curto. Suas garras afiadas e mandíbulas fortes são uma receita perfeita para o perigo. Ainda mais levando em conta que o glutão é um animal muito esperto. Ele parece um pequeno urso, mas é na verdade o maior mamífero da família das doninhas. Os glutões escapam de armadilhas com facilidade e encaram qualquer desafio. Humanos até agora falharam em suas tentativas de domesticar esse animal selvagem. Não preciso nem dizer que ele é perigoso e se resolver lhe atacar, pode inclusive te matar com suas garras afiadas. Para se ter uma ideia, até mesmo os lobos pensam duas vezes antes de mexerem com Wolverine. Neste vídeo, por exemplo, dois lobos selvagens avistam o glutão e logo pensam em atacá-lo, afinal parece uma presa bem fácil. Os lobos vão se aproximando para atacar, mas o glutão com movimentos rápidos consegue se desviar das investidas e espertamente jamais dá as costas para os predadores. Pelo contrário, o glutão além de se desviar, tenta atacar os animais. Sempre que possível, ele parte para o ataque tentando arranhar os lobos. Os predadores, ao perceberem que não é uma vítima qualquer, desistem de atacar o Wolverine e deixam ele ir embora livremente. Para se ter uma ideia de como o Wolverine da vida real é sinistro, neste vídeo podemos ver a pequena criatura atacando o antílope, bem maior do que ele. Os ataques do glutão são de extrema precisão e agressividade. A exemplo de outros predadores, como os leões, ele tenta atacar em regiões críticas, como o pescoço, por exemplo. A batalha do Wolverine com o antílope durou cerca de 3 minutos, e o baixinho invocado conseguiu acabar com sua vítima. Marta Vejam esse animal fofo, mas um que não parece apresentar risco algum. Mas se você vacilar, ele pode te matar. A Marta de Garganta Amarela é um pequeno animal, robusto, musculoso e flexível. A criaturinha é muito feroz e destemida. É, eu sei que não parecem perigosos. Mas não se enganem, o Marta de Garganta Amarela é o verdadeiro terror. Suas habilidades incluem um ótimo reflexo, velocidade e habilidade para subir em árvores. O que mais chama a atenção é que esse baixinho vida louca pode caçar praticamente tudo o que cruzar o seu caminho, mesmo que a presa seja bem maior do que ele. O Marta possui força o suficiente para morder gravemente suas vítimas. Seu cardápio é bem variado, pode caçar de tudo, como neste vídeo, por exemplo, em que um Marta acaba encontrando um coelho. Rapidamente o predador atravessa a estrada de gelo e vai de encontro ao pequeno roedor. Mesmo sendo bem menor do que o coelho, o Marta parte para o ataque saltando sobre o coelhinho. Ali, ele começa a morder sua vítima, e com uma mandíbula pequena, porém poderosa, ele aos poucos vai derrotando o pobre coelho. Não demora muito para que o Marta consiga eliminar de vez o coelho. Apesar de caçar praticamente tudo, existe um animal em especial que teme ao Marta de garganta amarela, os macacos. O Marta praticamente se especializou em caçar macacos. Se for preciso, ele sobe em árvores, atrás dos animais. Neste vídeo, um pequeno macaco estava em uma estrada. Logo, ele foi atacado por um Marta de garganta amarela. O ataque é tão preciso que o macaco mal consegue reagir. E por mais que ele tente, não é fácil se soltar deste pequenino predador. Em outro vídeo semelhante, podemos ver mais um duelo entre os dois animais. O macaco se impõe e mostra que não seria uma vítima tão fácil. Mas o Marta não se intimida e com movimentos rápidos consegue atacar seu oponente com uma mordida tão forte que o deixou praticamente imóvel. No chão, Marta aproveita e tenta eliminar sua vítima o mais rápido possível. Pouco tempo depois, ele leva sua recompensa embora. Mais uma criatura fofa que é extremamente perigosa. Gila Veja bem, esse parece ser mais um lagarto qualquer. Porém, Gila é muito mais do que um simples lagarto. O animal parece ser dócil, ideal para você adotar e colocar em sua casa. O único problema é que ele é extremamente venenoso. Uma única dose do seu veneno pode matar 20 pessoas. Conhecido popularmente como monstro de Gila, o lagarto venenoso vive em regiões áridas da América do Norte. Esse é um dos poucos lagartos do mundo que possui veneno. Sua coloração e aparência diferenciado torna-a bem curioso. E muitos turistas acabam querendo pegar essa criaturinha nas mãos. Uma péssima ideia, afinal sua mordida pode matar. Seu veneno é neurotóxico e entra diretamente na ferida. No chão, o Gila não é tão rápido e você consegue fugir sem nenhum problema. O perigo mesmo é encostar ou não perceber a aproximação do lagarto. Em suas patas, ele possui garras bem afiadas que podem cortar. O Gila pode não parecer, mas é um verdadeiro predador. Ele come praticamente de tudo. Costuma invadir ninhos para se alimentar de filhotes e ovos. E se a mãe estiver por lá, ele também vai matá-la. Se um dia for turistar pelos desertos norte-americanos, lembre-se, jamais toque ou se aproxime desse lagarto. Loris Vejam esse animal amigável e extremamente fofo. Dá até vontade de levar para casa. Mas esse Lemory esconde um segredo que poucos conhecem. Ele pode matar qualquer coisa. Chamado de Loris, esse é o único primata do mundo que possui veneno. O animalzinho, apesar de fofo, com olhos de um ursinho de pelúcia, é realmente letal. Sua toxina, que sai na mordida misturada à sua saliva poderosa, forma um combo venenoso capaz de apodrecer a pele. Algo completamente assustador. Muitos moradores não faziam ideia do poder deste animal. Mas graças aos pesquisadores, foram alertados sobre essa espécie perigosa de Lemory. Fofinho, porém extremamente letal. Afinal, um veneno que pode apodrecer sua pele não é brincadeira. Mas e aí, curiosos? Qual animal, em sua opinião, foi o mais sinistro da nossa lista? Para mim foi o Lemory, porque eu achei ele muito fofinho. Só que ele pode matar, né mano? Imagina, você adota um bicho desse aí sem saber, traz ele para casa. E se ele morder, meu filho, já era, vai sobrar ninguém. O bicho é venenoso. Escreve nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan e valeu! Tchau!